Oi amiguinhos, tudo bem? Eu hoje estou aqui nesse quarto porque eu vou arrumar esse quarto aqui para as gêmeas Nina e Hanna porque elas ainda não tem um quartinho para elas. Eu comprei vários móveis, vários acessórios como vocês puderam ver aqui no canal muita coisa eu comprei para elas, mas elas ainda não tem um quartinho. Esse quartinho aqui vai ser improvisado eu estou para mudar todo o cenário dos quartos, das casas, da casa inteira das Baby Alives. Eu vou mudar tudo porque eu estou me mudando de casa em breve eu vou me mudar de casa, então eu vou fazer um cenário novo, vocês vão ver tudo novo por aqui talvez mais para o início do ano que vem. Mas eu vou providenciar aqui um quartinho rapidinho para elas e eu espero muito que vocês gostem eu vou deixar as paredes como estão, assim verdinha com listra rosa, essa parede rosa com essa faixa embaixo vai ficar assim mesmo então eu só vou acrescentar algumas coisas. Vou começar com este tapete, é um tapete bem peludinho olha só como que ele é fofinho, deixa eu ajeitar aqui. Vou colocar o tapete bem aqui no meio, desse jeito assim se elas quiserem ficar no chão, sentar no chão para brincar, o tapetinho é bem fofinho para elas poderem ficar aqui neste canto eu vou colocar o berço da Nina. Eu já mostrei esse berço em vídeo para vocês eu comprei numa loja no shopping aqui perto de casa, mas vocês encontram também no Mercado Livre a maioria das coisas que eu mostro aqui eu compro no Mercado Livre ou no AliExpress então esse bercinho aqui eu comprei lá. Eu vou forrar essa colcha aqui, que é uma colcha verde bem clarinha toda de bolinhas, o outro lado é verde. Eu já mostrei a vocês também como fazer aqui para sua Baby Alive, só você cortar dois tecidos na estampa que você quiser, pode ser um estampado e um liso colocar um direito com direito os lados, um de frente para o outro, costurar em toda a volta deixando uma abertura para você desvirar depois e aí é só passar uma costura em toda a volta para prender tudo olha só, fica lindo, fica um lençol, uma colchinha dupla face para sua Baby Alive vou colocar um travesseirinho bem aqui e só para identificar qual é o lado da Nina e qual é o lado da Hanna eu vou usar essa mantinha lilás aqui, vou colocar bem aqui na parte de baixo vou colocar aqui na caminha da Nina, que aí ela vai saber que essa caminha aqui é a caminha dela você quer um bercinho, uma caminha? Pode ser como você quiser ela é uma caminha de balanço, um bercinho meio que de balanço mas eu tirei o pezinho que faz ser um berço de balanço e ficou uma caminha normal olha só que bonitinho aqui do outro lado eu vou colocar o bercinho da Hanna ele é igualzinho ao berço da Nina e aí nós vamos colocar a mesma colcha eu fiz uma colcha para cada uma na mesma estampa então eu vou colocar a mesma vamos ajeitar aqui e também aqui desse lado vou colocar o travesseirinho dela bem aqui e para identificar a caminha dela eu vou colocar a mantinha cor de rosa aqui no meio, entre as duas camas, eu vou colocar este guarda-roupa e vou organizar algumas roupinhas que eu comprei para elas e vamos começar guardando comprei esse vestidinho aqui que eu já mostrei para vocês essas comprinhas foram todas do AliExpress olha que lindo é um vestidinho de manga comprida com a sainha toda em veludo cinza com lilás muito lindo né tem esse outro aqui que parece até de uma bailarina roupinha de bailarina tem uma sainha lilás com a blusinha azul e tem um flamingo também tem manguinhas compridas tem esse vestido da princesa Bela da Bela e a Fera olha só que lindo tem várias imagens da Bela na barra do vestido ele é amarelinho, muito fofo tem esse aqui em tons de lilás bem clarinho com essa faixinha roxa na golinha tem esse verde com rosa que eu acho que é da da pequena sereia muito fofinho né tem esse outro rosinha aqui também com lilás que é uma graça outro rosa esse aqui é mais puxado para o pink que é um rosa mais escuro aí tem uma sereia num cavalo um cavalo que parece um peixe não entendi ainda que bicho é aquele tem esse outro de sereia mas é lilás com a sainha lilásinha tem uma sereia na frente tem esse lindo aqui que é de panda com a sainha pretinha e um pandinha bem na frente também muito fofinho e tem esse outro aqui de unicórnio com a sainha rosa esse daqui é sem manga então tem para todos os gostos aqui tem vários vestidos tem muito mais coisas que eu comprei mas não cabe tudo nesse armário comprei também alguns sapatinhos para elas então deixa eu mostrar aqui esse tênis vocês já viram no vídeo quem assistiu o vídeo de comprinhas do enxoval delas já deve ter visto olha só que tênis lindo ele é todo colorido então eu vou colocar esse tênis bem aqui vou colocar assim um pouquinho para trás acho que eu não sei se vão caber todos aqui na frente tem essa sapatilha roxinha lilásinha olha que linda tem um pompomzinho na frente de florzinha parece uma florzinha vou colocar ele bem aqui colocar assim tem essa sapatilhazinha branca com lacinho na frente muito lindinho né eu fico apaixonada nesses sapatinhos são muito pequenininhos e muito fofos e tem também este sapatinho aqui que tem um pandinha na frente ele vai combinar até com o vestidinho de panda que tem ali né agora que eu lembrei que tinha aquele vestidinho de panda que vai combinar então deixa eu colocar aqui olha não é bem que eu usei essa técnica aqui de colocar um mais para trás e um mais para frente senão realmente não ia caber todos eles aqui na frente olha que bonitinho então vamos fechar o armário vou aproveitar vou deixar vários bichinhos de pelúcia bem aqui no tapete para elas poderem brincar eu comprei muita coisa legal para elas vamos começar com esse elefantinho olha que coisa mais fofa um elefantinho azul com a orelhinha branca toda de bolinhas coloridas muito fofo e um monte de coisa para elas brincarem tem este flamingo olha que graça muito bonitinho né e bichinhos de pelúcia são legais para elas brincarem que aí não tem nada que possa machucá-las tem esse cachorrinho olha que fofo com as orelhinhas cor de rosa e já caiu acho que ele não fica não, ah ficou tem um pandinha tem sapatinho de panda vestido de panda e tem um panda muito bonitinho né não, agora para tudo olha essa girafa gente, que girafinha mais fofa muito linda vou colocar ela bem aqui atrás tem também um cachorrinho um outro cachorrinho né tem esse branquinho tem esse daqui azul temos uma baleia uma baleiazinha azul temos uma tartaruguinha marinha olha só que graça muito fofa essa tartaruga vamos pôr aqui também aí é claro que nós temos uma sereia não poderia faltar temos um sorvete olha quanta coisa para elas brincarem nossa senhora hein gente, temos um tubarão olha isso muito legal né tem muita coisa azul agora que eu percebi temos também uma coruja vou botar a corujinha aqui temos uma baleia cor de rosa olha só vou botar aqui do lado da baleia azul e para completar para finalizar todos esses brinquedos de pelúcia que elas vão se esbaldar aqui temos dois donuts um donut de chocolate e um de morango hum que delícia eu amo donut e vocês também gostam olha quanta coisa tem aqui para elas brincarem elas vão gostar tenho certeza que sim bom amiguinhos então deixa eu colocar aqui a Nina na caminha dela filha olha só seu quartinho novo cheio de brinquedos olha quanta coisa tem aqui para vocês é já está olhando para os brinquedos vocês estão vendo né que ela já está gostando espera aí que agora eu vou pegar a Rana deixa eu colocar a Rana aqui olha só filha o quartinho novo seu e da sua irmã olha quanto brinquedo tem aqui é aqui filha está do lado de cá os brinquedos olha só quanto brinquedo tem aqui para vocês montão de coisa para vocês brincarem ih elas estão chorando melhor eu colocar elas sentadas bem aqui junto dos brinquedos olha só filha quanta coisa gostou foi vou pegar sua irmã também vem cá Nina vou sentar aqui no meio dos brinquedos para poder brincar olha só quanta coisa para vocês brincarem que legal olha elas estão adorando crianças não pode chorar não olha quanta coisa tem aqui para vocês brincarem sem chorar Nina olha só Nina quanta coisa olha só o Flamingo que bonitinho olha só montão de coisa para vocês girafinha filha olha que linda essa girafa olha só a girafinha então pode brincar aí com as coisinhas de vocês olha só dám a ah 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 Bom, amiguinhos, a Nina e a Hannah estão aqui brincando muito com os bichinhos de pelúcias dela, elas estão se entendendo super bem aqui, elas estão dividindo os brinquedos, não estão brigando, estão adorando. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa bastante like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo com seus amiguinhos e aproveita e passa lá no nosso Instagram e comenta o que vocês acharam do quartinho delas, se vocês gostaram. É bem simplesinho, mas eu acho que dá pra elas ficarem até a nossa mudança. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau meninas, continuem brincando aí, quietinhas, tá? Eu vou brincar com você. Tchau! Tchau!